Bebê Bebê Técima Si, 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 saia 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 Tá se achando diferente Fogo d'água no deserto Dei a ideia, fique esperto Tá se achando exclusivo Mais típida balada Tira o carro dessa vaga Bebê 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 Si, 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 saia 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 Si, 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 saia 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 Si, 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 saia Tá se achando diferente Fogo d'água no deserto Pega a ideia, fique esperto Tá se achando exclusivo Mais típida balada Tira o carro dessa vaga Bebê 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 Si, 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 saia 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 Para que lado, gente Si, 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 saia Se, 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 se saia Se, 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 se saia Se, 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 se saia Guarda pra cima Se, 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 se saia